Olá, minhas amigas e meus amigos, semana terminando e ano começando, e é hora de ler para vocês o artigo lá do ano passado, que continua atual, e foi publicado terça e quarta em 38 jornais. Se você ainda não estiver inscrito, una-se a nós e, ao final, não esqueça de dar o seu like ou seu dislike. O título é O Brasil do Brasil, esse primeiro Brasil é com Z, tal como escrevíamos. A gente fica zangado às vezes com os americanos escrevendo Brasil com Z, mas era assim que a gente escrevia. Estados Unidos do Brasil, quando era esse o nome, ainda era Z, acho que mudou lá quando eu nasci, mais ou menos por aí. Eu ainda vi muito brasão da república, armas da república, com o Brasil com Z. Bom, mas enfim, hoje o Brasil é internacional e o Brasil com essa é só aqui. Antes de fechar o ano, foi anunciada a descoberta de mais um poço de petróleo no pré-sal e produzindo 50 mil barris dia a 5.540 metros de profundidade. Os 45 poços do pré-sal de Búzios, a 188 quilômetros da costa do rio, já respondem por 20% da produção da Petrobras. Estamos com reservas de petróleo de alta qualidade entre as maiores do mundo. Eu não sei como é que estão as reservas da Rússia, mas as nossas reservas e a qualidade do petróleo está muito boa. É um petróleo que é mais fácil para refinar. Petróleo leve, se não me engano. Temos abundância de energia limpa. 87% da nossa energia elétrica é limpa. E abundância de energia renovável. O que é a energia renovável? É a cana, que produz álcool e esquenta a caldeira também, depois de queimada. São os óleos vegetais. Nós temos abundância de energia renovável. Ou seja, temos energia. O mais importante é que temos o maior potencial do globo na produção de comida, capaz de dar garantia alimentar para a humanidade. Comida é o item de maior valor estratégico, porque vital. Tem outra coisa vital. Temos a maior reserva de água potável do planeta, assim como as maiores reservas minerais e ambientais da Terra. Teoricamente, a gente tem condição de vender água. Vender água lá da Foz do Amazonas, da Foz de algum rio brasileiro, vender água para os árabes, por exemplo. Também, ao fechar do ano, o Senado aprovou um projeto sobre venda de terras a estrangeiros, no limite de 25% da superfície de um município. Quer dizer, um holandês que compre 25% de Altamira será o dono de uma área igual à do seu próprio país. Se comprar na divisa de Altamira com São Félix do Araguaia e adquirir também 25% do município limítrofe, terá uma área contínua equivalente a duas vezes a sua vizinha bélgica. Se a Câmara aprovar o projeto, que agora foi para a Câmara, o presidente da República já avisou que vai vetar. Ainda bem, né? Porque a gente já sabe, quem está de olho, né? De comprar terra por aqui. Aliás, já vem de muito tempo. Estão falando que estrangeiros já têm 4 milhões de hectares aqui no Brasil. Compra com testa de ferro, com laranja. Manda primeiro as ONGs para desvalorizarem a área. Bom negócio. Em 1967, uma CPI das Terras, de iniciativa do deputado Márcio Moreira Alves, aquele que causou o AI-5, apurou uma preocupante desnacionalização das terras brasileiras. Naquele tempo, a esquerda era nacionalista. Hoje é globalista. Eu lembro perfeitamente. Quem mais gritava contra os estrangeiros, querendo a Amazônia, levando madeira da Amazônia, pesquisando minérios na Amazônia, era a esquerda. O mundo está hoje de olho neste imenso, rico e inexplorado Brasil. Ainda temos 90 milhões de hectares potenciais para a agricultura, além dos 60 milhões de hectares que já nos tornam campeões. vejam só, dá para a gente multiplicar por 1,5, ou seja, aumentar de 60 milhões e acrescentar mais 90 milhões. É mais do que o dobro, duas vezes e meia, na verdade, não é 1,5. A cobiça estrangeira é justificável, porque nós temos minerais também de altíssimo valor estratégico, minerais raros, inclusive. A cobiça estrangeira tem a ver com o bem-estar e a sobrevivência deles. Para eles, quanto mais fraca nossa soberania, melhor para nos explorar a menor custo. Por isso, quando a gente fala em soberania, a gente fica falando meio no eco. Os que estão a serviço de forças estrangeiras abafam isso, para desvalorizar o Brasil acima de tudo. Quanto menor for o nosso sentimento de posse, de ocupação, de conhecimento, para explorarmos o que é nosso, melhor para os sonhos colonizadores. É um sonho, tem gente que quer voltar ao Brasil colônia. E não precisa ser Brasil colônia politicamente. Basta deixar um governo meio títere, como Hitler punha em países nórdicos, e fazer com que os Quislin da vida hajam em favor de forças estrangeiras, em geral, forças econômicas. Então, a gente tem que ficar de olho. Sentimento de ocupação. Ocupação, gente, isso é conquistar um território. O Brasil ainda não estava conquistado quando o heróico Cândido Rondon pôs postes telegráficos pelo interior do país. Mato Grosso, Goiás, foi até o Acre. Uma ferrovia lá no Acre para ocupar estradas na Amazônia são veias ou artérias de ocupação, botando sangue brasileiro lá. É assim que se ocupa. Pedro Teixeira ocupou para Portugal, empurrando os espanhóis de volta para os Andes, subindo o Amazonas. e Solimões foi na força da espada. Foi assim que o Acre virou nosso. Primeiro veio o gaúcho, esqueci o nome agora, Plácido de Castro. Depois veio o Barão do Rio Branco para consolidar. E se a gente não ocupa, vão ocupar. Alguém que não seja brasileiro. Ocupação é tomar conta, tomar posse do território nacional. Um território que o Goberi chamava de o Império Brasileiro. E era mal entendido pelos nossos vizinhos hispânicos, pensando que era expandir. Não, era expandir até o limite da fronteira, que a gente não expandia. Aí, quando o Juscelino decidiu fazer Brasília, cumprindo a Constituição, aí o Brasil... Aí sim, esse foi o marco. A história brasileira ainda vai reconhecer isso em Juscelino, de que eu fui opositor. Agora conta Juscelino, hoje reconheço Juscelino como um dos heróis brasileiros, pela ocupação do centro do país. Ele fez um movimento geopolítico, estratégico, que tirou o país da orla e fez o país ocupar-se a si mesmo. Bom, estão de olho porque já conhecem o Brasil. Nós é que não conhecemos o Brasil por causa dos antólios urbanos de curto alcance e por causa da propaganda globalista para nos tolher na ocupação do território. Estão entendendo? Estão entendendo? A ideia de internacionalizar a Amazônia, que é antiga, tem 200 anos, tem o apoio ideológico de brasileiros que Brizola chamava de entreguistas. A Amazônia Azul no Atlântico, do tamanho da Amazônia Verde, é outra riqueza que nos importa pouco. Os chineses estão de olho na pesca ao largo do Rio Grande do Sul. Como o conhecimento e soberania andam juntos, para os interesses externos é conveniente o atraso em nosso ensino e pesquisa. para que não entendamos isso. Última frase, o Brasil precisa conhecer o Brasil dos olhos alheios para protegê-lo e desfrutar como dono. De Brasília, Alexandre Garcia.